O pecuário sabe que os cuidados com os animais recém-nascidos, os bezerros, nas primeiras horas de vida vão fazer toda a diferença no potencial produtivo desse animal durante toda a sua vida. Eu estou em Morrinhos, Goiás, na agropecuária agropastoril ICH, ou melhor, ICH agropastoril e Moschiari, referência na produção de leite e vamos mostrar para você como que a tecnologia Real H tem ajudado a evitar uma série de complicações nas primeiras horas de vida. Para a gente começar essa reportagem, vamos mostrar para você lá de cima toda a estrutura aqui da ICH. A parede lotada de troféus demonstra que estamos em terras de quem entende do que faz. A ICH agropastoril é um exemplo de genética e de produtividade. A produção de leite chega a 18 mil litros por dia. À frente dos negócios, o médico veterinário e pecuarista José Renato Chiari explica que a alta produtividade deve andar junto com a sustentabilidade. E é aí que a Real H se encaixa nessa história. Puxa, já faz alguns anos, sabe, que a gente vem trabalhando na Real H. Eu acho que essa ideia de a gente ter uma produção mais limpa possível, com menos produtos agressivos, vamos dizer, redução principalmente de antibiótico, isso é uma coisa que vai muito de encontro com a pecuária moderna. Então a gente sempre vai buscando alternativa para ir para esse lado, um negócio mais limpo possível. E eu acho que essa relação com a Real H é muito bacana. Um dos momentos onde a tecnologia Real H se faz presente na ICH é nos cuidados com os bezerros recém-nascidos. O medicamento utilizado é o Curso Zero, que previne e cura a diarreia. O senhor Manuel é quem lida diariamente com esses jovens animais e explica por que considera o Curso Zero como um dos grandes aliados do seu trabalho. É o Curso Zero, né? Ah, é? É. Porque antes eu tinha problema demais no berçário de diarreia, né? Aí depois que surgiu ele, eu já não tive problema mais. Muitas das vezes, às vezes, porque se os outros companheiros trazem uma bactéria lá da bezerreira, começa o sudo e logo também está eliminado, sabe? Não, antes a gente não tinha um preventivo, não tinha nada que a gente dava, né? Então eu fazia mesmo, já é os procedimentos que os veterinários faziam já para, já depois de estar com o sudo já de diarreia, né? E antes era uns 70% dava diarreia. É? A gente dava a perder bezerro por causa de... Não dava porque os veterinários acudiam, né? Certo. Mas gastava dinheiro. Gastava dinheiro, né? O custo é muito alto, né? A análise de diarreia nossa é baixa. É? É. O protocolo de utilização do curso zero na ICH é preventivo, ou seja, o bezerro nasceu e recebe uma dose de 15 ml do medicamento. O curso zero hoje aqui usa preventivo e também no curativo, então a incidência de antibiótico aqui no bezerreiro diminuiu bastante. Não é que tirou 100%, em alguns casos específicos eles ainda usam, mas no macro é só o curso zero. Não, a gente usa ele bastante porque a gente faz preventivo. Como nasce muito bezerro, né? Então a gente usa bastante. Agora aqueles negócios de injeção, de antibiótico... Não, aí nos bezerrinhos aí acabou, né? Um bezerro que dá diarreia, você vai atrasar ele, né? Você vai perder no mínimo uma rouba no final da desmama, você vai perder nele, né? Porque até ele recuperar aquela desidratação da diarreia, está perdendo peso, né? Foi fazer uma modificação de custo, aí achou que ele estava caro, né? Aí o Felipe veio falar comigo, falou assim, Mariana, nós vamos mudar o curso zero. E eu falei assim, ó, a única coisa que eu falo para você, esse, eu acho que enquanto eu estiver no comando da bezerreira, ele não sai. Porque eu fui a única que resolviu o meu problema, né? O empenho com que o também médico veterinário e cliente real H, Felipe Chiari, dedica aos trabalhos na fazenda, demonstra que eficiência e sustentabilidade na ICH já é uma preocupação das próximas gerações. Nós estamos com a parte homeopática, principalmente na bezerreira, nos recém-nascidos, já devem fazer em torno de quatro anos, cinco anos. A gente gosta muito, não posso tirar do nosso amigo, do seu Manuel, do nosso colaborador, porque dá um resultado muito bom, nossos índices de sanidade na questão do bezerreiro também são ótimos, a diarreia é muito baixa, números muito interessantes. Obrigado. Obrigado.